Eita, bora lá lá, aluno, bora mais uma aulinha, agora a gente vai juntar tudo, certo? O que é isso? A gente vai juntar tudo que a gente aprendeu de conjuntos naturais, sequência numérica, antecessor e sucessor, e a gente vai juntar em tudo, numa coisa só. Ah, uma observação, na aula anterior, não sei se você reparou, eu vi isso depois, de ter gravado por 12 minutos quase, eu tava com o fone, enfim, faz parte, vou deixar desse jeito, o importante é o conteúdo, foi muito bom. Item 1, aqui ó, 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 complete as sentenças a seguir. Opa, eu dei a resposta, ah não, é só pra ter um, é só um exemplo. Então o que que a gente vai fazer, ó, item A, todo, todo, todo o número natural tem 1, aí a gente tem que escrever alguma coisa a partir de tudo que a gente aprendeu, beleza? Desafio bem da hora agora também, hein? Então todo o número natural tem 1, ele tem antecessor? Não, porque a gente não pode afirmar isso, que antecessor, o primeiro número lá, o zero não tem, lembra? Os conjuntos, faz direito, tudo certo. N conjunto é, começa com o zero, qual que é o antecessor do zero? Não tem, mas a gente pode afirmar que todo o número natural tem um sucessor, beleza? Então é isso que a gente vai fazer. A gente tem que escrever alguma coisa nas lacunas pra fazer essa sentença ficar verdadeira. É, ainda não entendi. Ó, item B, vamos fazer que você vai entender. O zero não tem o que dentro dos números naturais. Lembra? Até acabei já dando spoiler aí, né? Lembra? No conjunto naturais, escreve lá, ó, zero, um, dois, três. Aí ele tá perguntando, o que que é... Vou fazer o contrário aqui. Ui, quem tem dificuldade de fazer o Chaves ao contrário? Eu, às vezes, tenho, né? Aí, foi, beleza. O zero não tem o quê? O zero não tem antecessor, então é só escrever antecessor. A gente tem que lembrar tudo que a gente aprendeu e pôr na prática aqui. Bem legal essa questão, hein? Exercício. Item C. O sucessor de 35 é... Sir, N mais 1. E qual que é a referência? 35. Sir, é só somar 1. Isso. Só somar 1. Só isso. Só isso, aluno. Entender. Sucessor de 7... 8. Acabou. É isso. Acabou. O antecessor do zero é... É. Não existe. Tá bom? Porque, ó, dentro dos números naturais. Depois, pra bem, você vai ver os inteiros, que antes do zero tem menos 1, mas isso não é o meu caso. Um passo de cada vez. Você vai chegar lá e você vai chegar com um sorrisão, porque você tá acertando tudo. Já pega aquele check, maroto, verde, dá um check e para para o próximo. E tem 2. Aqui, ó. Complete, complete as lacunas a seguir. Então, mesma coisa do exercício anterior. O sucessor de 12 é 13. Muito. Então, bem, alunos. Tá bom, hein? O antecessor de N é... Sir, eu não tô ficando mais com medo de... Vou fazer, vou fazer. Então, vai. O que você tem que fazer? O antecessor é o que vem antes. E aí, o que a gente faz antes? É bem o que vem antes e depois. Então, o que a gente faz? N menos 1. Só isso. Sir, tá gostado, hein? Isso aí, aluno. Então, pensa na mesma ideia daqui do B. Vamos ver se agora, se você acertou. Acerte. Se você não acertou. O sucessor de N é... Se o antecessor é o que vem antes, o sucessor é o que vem depois. E qual que é a nossa referência? N. Então, se é logo depois, você tem que somar uma unidade, que vai dar... N mais 1. Entender todo. Todo é algum? É um? É dois? Não. Todo. Todo é todo. Número natural. Opa, esse já tem que lembrar. Natural é aquele negocinho aqui que se dá um igual a 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, Eu sei o que você está fazendo aqui, só que eu não entendi. Mas é isso, ó. 1, 2, 3. Ah, isso mesmo. Agora, ó, vamos pro ver. Eu fiz isso tudo, mas antes mesmo eu ia lhe perguntar. Então, volta pra questão. Todo número natural, com exceção do 0, tem um... Opa! Tem um o quê? Menos o 0. O que o 0 tem que todos os outros têm menos o 0? O antecessor. Então, todo número natural tem um antecessor menos o número 0. Também poderia escrever desse jeito. E tem E. O ante... Ante... Antecessor de 26 é 25. Ela chupeta porque você está estudando. Pega aquela que a gente quer ir na hora. Eu vou pegar o ver e dar um cheque. Nem, nem, o que for que eu dei anterior. E tem exercício número 3. Bora, 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 bora. Fecha com chave de ouro. Ó, fecha os quadrados. O professor não era lacuna? É só... Eu penso assim. Cada professor pensa de um jeito. Então, eu sempre tento trazer uma questão um pouquinho diferente. Mas a pergunta... A ideia mesmo. A gente tem que preencher essas lacunas aí, ó. O sucessor de 88. Sir, sempre confundo sucessor e antecessor. Até você me explicar que antecessor é o que vem antes. Então, sucessor é depois. Só isso, mano. Perfeito. Guarda isso no seu coração. Hack da matemática. Então, o sucessor de 88 é o de... Pois, 89. O sucessor de 40 é... 41. Nem descrevi aqui, hein? Ó. O antecessor de 100... O antecessor de 100 é... Sir... 99. Isso aqui, ó. Parece simples. E é simples, mas ela... Às vezes pode fazer a garela... A pessoa titubear. E tem de... CX... CX... Sir... Português... Mas eu tô aprendendo. Isso, aluno. Foca sim. Vamos lá. Sem medo. Vamos começar do começo. Se X... É o antecessor de 5... Então, X é... Sir, aí eu já não sei responder. Deixa eu só te perguntar um negócio. Qual é o antecessor do 5? Antes. O que vem antes do 5. É o 4. Agora, olha a pergunta. Ó. Se X é o antecessor de 5, então ele tá me afirmando que o quê? Que o antecessor do 5 é X. Aí eu te pergunto. Qual que é o número antes do... O antecessor do 5? É o... É o 4. Logo, então X é 4. Isso. Essa questão D é a mesma coisa que eu perguntasse. Qual é o antecessor do 5? 4. Só fiz uma pergunta diferente. Então, olha agora o E. Vamos ver se você consegue fazer. Ó. Foca, foca, foca. Se Y é o sucessor de 9, então o que você faz? 9. Sucessor é o que vem depois. Então ele é Y. Ele tem que vir logo depois. Então, Y é. Qual que é o Y? Logo, em outras palavras. O que ele tá te perguntando? Qual é o sucessor de 9? E é? 10. Pega aquela canetinha da hora. Olha que... Olha, fala sério. Fala sério. Você nunca imaginou que ia estar acertando com um letrinho assim. É da hora, hein? Vou pegar um preto antarque. Assim. Né? Então, o que a gente fez? A gente juntou todos os conhecimentos de conjuntos naturais. Deixa eu ver. Conjuntos naturais. A gente aplicou em sequência numérica. A gente juntou antecessor e sucessões. A gente fez um uso bem bolado. Bem na hora. Pra fortalecer a sua confiança. No dia que você chegar na prova, você tirar isso aqui. Meu nome é chupeta. Beleza? Beleza. Bora estudar demais. Ah, isso!